Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, seja bem-vindo no nosso canal Sabores da Europa Culinária Olá meus amores, seja bem-vindo no nosso canal Sabores da Europa Culinária Receita nova no nosso canal pessoal Um aperitivo, um biscoitinho que você vai aprender hoje Pra você, pra acompanhar junto com o seu aperitivo É uma delícia, gente Você pode ser ali também até o lanche da tarde Quando você sai, chega em casa, não quer comer coisa pesada Pode comer o biscoitinho também Olha que delícia, vou mostrar pra vocês Olha que delícia, gente Em italiano se fala taroli Olha que delícia É um biscoitinho crocante de cebola Faz, gente, vocês fazem Segue a receita e o modo de preparação Vamos lá, o azeite O vinho O sal 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora vamos enrolar ele. Se inscreva no canal. 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 E aí